Oi pessoal, essa é a aula número 26 e hoje eu vou continuar falando sobre o modelo de aportização com vocês. A gente já falou nas aulas passadas sobre o sistema price e o sistema saque e hoje a gente vai fazer uma junção desses dois e falar sobre o sistema saque, que é a amortização crescente. Lembra que o price era parcelas fixas, parcelas constantes, o saque era a amortização constante, bem fácil de calcular, e o saque vai ser uma junção desses, então não vai ser nem parcelas constante nem amortização constante, você vai perceber que a amortização vai crescendo conforme ele vai passando. Então vamos lá, a segreda desse sistema é mais difícil de calcular, porque eu preciso ter calculado o valor da parcela do price, que é aquela continha de financiamento pós-tecipado, que a gente lembra clássica. Lembra que a gente faz a parcela, ele é o valor financiado dividido por 1 menos 1 mais a taxa elevado a menos n sobre a taxa. Então, o price a gente sabe calcular, só que o saque, ele é pior, porque a gente tem uma fórmula para calcular o saque, a gente tem que construir isso na tabela do saque. Calculado esses dois, eu pego o valor da parcela de um, o valor da parcela do outro, isso vai dar a parcela do saque. Como a parcela do, se vocês lembram, a parcela do saque não é constante. Então, isso vai querer dizer que a parcela do saque também não vai ser constante. A gente vai ver isso agora. Então, é um sistema que dá um trabalhinho para a gente calcular, porque a gente precisa fechar essas duas tabelas. Vamos tentar fazer isso aqui, então, o nosso exemplo clássico. Nosso exemplo clássico, a gente tem aqui que a pessoa financiar o carro, como sempre, custa 30 mil em 5 meses, e aí vai usar o sistema saque. Não vai ter entrada e os juros de 2% ao mês. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é calcular qual que é a parcela do sistema price. Nesse caso, a gente já está careca de fazer isso, né? Eu sei que, usando a nossa fórmula, a parcela vai ser o valor financiado, 30 mil, dividido por 1 menos, 1 mais, 2% é 0,02 elevado a menos 5, dividido por 0,02. Então, isso aqui, quando a gente calcula, a nossa calculadora clássica aqui, a gente tem que vai dar 30 mil, dividido por 1 menos, 1 mais 0,02 elevado a menos 5, isso dividido por 0,02. Vai dar 6.364,75. Correndo nos meus casos decimais. Então, essa é o que eu chamei ali da P-Price. Agora, para o saque, eu vou ter que fazer, então, a segunda tarefa nossa é calcular as parcelas do modelo saque, para poder fazer aqui todas as parcelas de cada período. Lembra que no modelo saque, a amortização, essa parte aqui é constante, né? E a gente sabe que a amortização é quando eu pego o valor principal e, como ele é constante, ele vai ser igual, eu tenho que quitar, em 5 meses, nesse caso, eu tenho que quitar essa dívida que é o principal. Então, se eu tenho que quitar o principal em 5 meses e as parcelas são constantes, quer dizer que aqui eu vou pegar os 30 mil e dividir por 5. Isso eu dou a amortização constante de 6 mil reais por mês. Então, aqui vai ser 6 mil, aqui vai ser 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil. Aí, os juros, aí a gente vai ter que fazer as continhas, né? Como a gente sabe que é 2% de juros, a gente vai colocar aqui os juros de 300 mil, 2% a 600. Isso vai dar uma parcela de 6 mil e 600. A gente sabe que o saldo devedor, ele é reduzido do valor da amortização. Então, de 30 mil menos 6 mil dá 24 mil. Como a amortização principal é constante, eu posso recalcular todas elas, toda essa coluna aqui da minha direita. Aqui, toda essa coluna aqui. Então, é 24 mil menos 6 mil dá 18 mil. Depois temos 12 mil. Depois temos 6 mil. Depois temos 0, né? Lembrei que isso aqui é importante de acontecer. Porque esses aqui estão só dívidas. E agora falta só... Então, 2% de 30 mil é 600. 2% de 24 mil é 480. 2% de 18 mil é 360. 2% de 12 mil é 240. E 2% de 6 mil é 190. Esses são os juros. E com essa parte de juros mais amortização, lembra? A gente tem a parcela. Lembra que a parcela é uma parte que tem a ver com juros, uma parte que tem a ver com a amortização. Então, aqui vai dar 6.480, 6.360, 6.240, 6.120. E é esta coluna aqui que eu vou usar na sacra. Deixa eu colocar esses caras aqui. Tá? Então, só recapitulando. Na passo 1, eu calculei a parcela da price. Que é a fórmula que a gente tem. No passo 2, eu calculei todas as parcelas da sacra. E agora a gente pode ter capacidade de fazer a nossa tabela do sacra. Que é o passo 3. Então, vamos lá. No passo 3, então, a primeira coisa é eu aplicar a regra. E a regra diz que no período 1, né? No final do primeiro período, eu vou pagar minha parcela. Então, essa parcela aqui eu vou fazer em vermelho, que é a parte mais importante. E eu vou pegar e fazer a parcela do price. Voltando aqui, 6.3, 6.4, 75. 6.3, 6.4, 75. Mais a parcela do saque deste período primeiro, que é 6.600. Se eu dividir por 2, isso vai dar exatamente 6.364,75. Mais 6.600. Sobre 2, estudado. Arredondando aí com duas casas decimais, vai dar 6,482,37. Então, essa é a parcela. O que a gente está bem mais fazendo nesta tabela? Eu sei que eu vou falar os juros. Os juros de 330 mil, com a taxa de juros de 2%. Eu sei que são 600 reais de juros que eu pago no primeiro período. Então, se eu tenho o juros e eu tenho a prestação, a amortização, a gente calcula fazendo simplesmente o que faz o 6.482,37 menos 600. Isso aqui dá 6.482,37 menos 600 dá 5.882,37. 5.882,37. Esta parte aqui é a parte que eu vou amortizar a dívida, né? 5. Ah, deixarei a dívida, né? É, só colocar as corzinhas certas aqui, né? Isso aqui veio da parcela. Isso aqui veio dos juros. Por fim, a última linha, opa, a última linha é de reduzir o saldo devedor. Então, como a parte de amortização foi 5.882,37, eu vou reduzir isso aí de 30 mil. Então, vou fazer 30 mil menos 5.882,37. Isso vai dar 24.117,63. 24.117,63. Tá? Se você quiser tentar fazer mais uma linha, eu sugiro que você pause esse vídeo e tente fazer a segunda linha, né? para saber se você vai acertar, pequenininho, mas o processo é o seguinte lá. Eu vou calcular agora, novamente, os juros é tranquilo, né? Então, vou calcular os juros que é 2% de 24.117. Então, 0,02 vezes 24.117,63. Vai dar um juros de 4.82 com 35. Essa parte é fácil. Agora vem a parte vermelha, que é justamente calcular... Vou lá, vou fazer aqui para o outro lado. A média. Eu sei que a price é fixa, né? Então, é 63,64,735. Mais a saque, que do segundo período, se a gente voltar aqui, ela é 6.480. Isso é dividido por 2. Quando você faz isso... E arredondando as casas, vai dar 6422,37. 6422,37. Se eu tenho juros e eu tenho a partilhação, eu encontro a amortização. A amortização no principal vai ser o quê? 6422,37 menos 482,35. Isso vai dar um valor de... E é 422,37 menos 482,35. Vai dar 5.940,02. 5.940,02. Observe que a amortização está crescendo aqui, né? E agora, com isso aí, eu posso finalizar. Quanto que é o meu saldo devedor no final do segundo período? Eu pego os 24.117,63. E subtraio 5.940,02. Isso dá 118.117,61. Certo? Agora, a gente vai fazer a próxima linha. A próxima linha vai ser o mesmo esquema. Eu vou ter que pegar o valor da price mais a saque para calcular a parcela vermelha. E nós vamos fazer isso novamente aqui. Eu posso calcular tudo a priori, porque eu tenho price e saque. Então, eu vou fechar essa coluna aqui já direto com vocês, tá? Então, na terceira período, eu vou fazer 63,64 mais 3.6300. 3.360 sobre 2. Isso dá 63,62 com 37. No quarto período, é uma soma com mais 6.840. Então, dá 63,02 com 37. E no quinto período, eu vou somar com 6.120. E vocês lembram que a parcela do saque é decrescente. Então, por causa disso, as parcelas das prestações também são decrescentes. Mas ao contrário do saque, a amortização é crescente. Então, eu vou dar uma mistura aí de, realmente, de price e saque. Tá, então... Bom, a gente consegue construir essa coluna aqui só com a tabela price e saque. Agora, o resto a gente vai fechar. Tem que fazer parte por parte. Eu vou pegar 18.177 com 61 e calcular os juros. 0.02 para 3.63 com 55. Depois, a gente vai calcular a parcela que é a amortização, que é 6.362 com 37 menos 363 com 55, que é 5.998 com 82. E, por fim, isso vai dar... Você pegar o 118 e subtrair o 5. 9.98. 82. A gente chega a quanto que é o saldo devedor nesse período, que vai dar... 12.178. 8.79. Bom, eu não vou continuar essa tabela aqui. Eu vou pular para uma planilha do Google que eu fiz para vocês, para vocês ficarem entediados. Isso aqui, vocês podem tentar fazer por conta própria. Lembra que o objetivo, sempre, nesse caso também, né, é aqui, aqui, B0. Ou seja, esse aqui estou só de... Aqui, por causa dos nossos redondamentos com duas casas, vai dar alguma coisa, né? Mas é importante que o valor dê zero na casinha aqui da última... Último período. Então, eu vou trocar aqui para... A planilha do Google, rapidamente, para vocês verem o que a gente fez aqui. Então, aqui, eu coloquei as abas aqui embaixo, né, mais abas dessa planilha, que é aquela que eu fiz em sala com vocês, de price. Eu coloquei saque, saque, e mais um que eu vou falar na próxima aula. Então, se vocês olharem o saque, eu peguei os 30 mil, eu fiz aquela tabelinha exatamente igual ao que a gente fez. Agora, vou. Aqui eu coloquei os juros, a parte de amortização, aqui eu coloquei a parcela, o saldo devedor, que eu dar a zero aqui no final. E aqui, aquelas outras informações que a gente analisou, né, na parte do saque. E a saque, eu peguei e fiz, né, aqui eu arredondei para baixo na nossa aula, mas ele arredondou para cima. Então, deu 5,6482,38, sendo que a nossa tabela ali tinha dado 64,8237. Então, aqui eu estou errando por um centavo a mais, a diferença da nossa tabela. Então, aqui você pode ver que é a parcela, eu estou pegando aqui, se vocês olharem aqui em cima, eu estou pegando a parcela do price, que está aqui à direita em verde, mais a parcela saque, então eu fui na outra planilha e peguei este valor aqui da planilha, 6.600. Então, é isso que está escrito aqui, aqui em cima, você pode ver que é a parte do price, mais o saque que foi calculado na outra planilha, e se eu dividido por 2, arredondado com duas casas decimais. Então, é isso que dá aqui. Então, este aqui eu calculei, fiz a mesma coisa para todos, só que para cada um deles eu vou para uma linha. Para cá, para cá, para cá. Então, aqui deu tudo igual, com ao menos de um centavo, que é o que eu fiz diferente. Os juros, bom, vai ser tudo igual. Então, aqui você pode ver que na quarta linha, eu peguei com este cara aqui, eu tenho alguns juros, que é 243, então este cara aqui vai ser a subtração, pode ver aqui, deixei laranjinha pelo roxinho, isso vai dar quanto que é de amortização, e com a amortização eu reduzo. Então, este valor aqui, que é o outro saldo devedor, é nada mais ou menos que o período anterior de menos a amortização, que neste caso já está a 6058. Quando eu repito este cara para o último valor, vão sobrar e vão, descem 2 centavos, que é culpa do arredondamento com duas casas que eu fiz aqui. Então, bom, posso considerar que isto aqui é zero, se a gente remover este arred, que eu usei em todo mundo aqui, vocês vão ver que vai dar zero, ele fecha zero com muitas casas decimais. Então, este é um comportamento interessante. Outra coisa interessante aqui, é que se eu somar todas as colunas de amortização, este é o único ponto que pode fazer sentido e ela bate, 30 mil bate, com o valor financiado de 30 mil. Então, esta é uma coisa que, assim como na price e saque, a saque também dá certo isto aqui. Você percebe que a amortização está crescente e as amortizações somadas, elas quitam a divina. Esta é só juros. Por outro lado, as parcelas são decrescentes. Esta é a característica do saque. Uma outra coisa interessante para a gente observar aqui, é esta última coluna aqui. Deixa eu ver se eu deixei para o meu exercício para isto também. esta coluna aqui que a gente fez. Para cada parcela, eu levei a parcela para o data focal zero. Então, esta parcela aqui é da data focal 1. Então, eu peguei aqui em cima e dividi pelos juros. A segunda parcela, esta aqui. Eu peguei ela. Então, aqui, eu peguei a parcela. Peguei a parcela e dividi por dois períodos. Na de baixo, eu peguei a parcela e dividi por três. é aquela conta de transporte que a gente fez. Então, a parcela dividida por um mais a taxa de juros elevado ao cubo. Então, eu estou transportando ela para a data focal zero. Estou voltando três períodos. Então, estas aqui são as parcelas transportadas para uma mesa data focal porque eu posso somar. Lembrem que eu falei para vocês que esta conta aqui eu não posso somar porque cada parcela existe uma data focal diferente. Mas, estas parcelas aqui estão todas na data focal zero. Então, eu posso somar e quando eu somo dá exatamente a menos do arredondamento exatamente 30 mil. Então, isso é uma propriedade que a SACRE também possui. As parcelas trazendo o valor presente somam o valor financiado. Isso é importante. porque é o princípio do financiamento que a gente já falou sobre isso. Tudo bem? Então, esta aqui tem a planilha para vocês poderem ficar brincando com outras informações aqui. Lembrando aqui tudo que vocês trocarem aqui se você quer trocar para fazer o financiamento de 40 mil, por exemplo, você tem que ir lá na tabela SAC e fazer o financiamento de 40 mil porque ele pega exatamente esta poluna aqui da SAC para fazer a SACRE. Vamos voltar para o nosso PDF. Então, alguns comentários só aqui sobre a tabela SACRE. Então, o mais importante é que você tem que calcular a média aritmética entre duas parcelas que você já conhece, que é a PRICE e a SACRE. O problema é que tem que calcular esta tabela aqui. esse é o único problema. A PRICE tem a fórmula fechada, mas a SACRE não. Lembra que outras coisas que são importantes é que os juros são pagos integralmente, ou seja, a gente garante que nunca vai sobrar juros para ser pago no mês seguinte, não vai ter juros sobre juros, vamos dizer assim, todos os juros do período são pagos naquele período, você nunca pode pagar menos, então, essa é uma regra. A amortização é calculada quando você pega os juros da parcela e subtrai, você subtrai os juros das parcelas, então, ele é... e essa amortização é crescente, o que faz com que seja o SACRE, a amortização é crescente e ela é conseguida quando você pega aqui atrás, quando você pega a parcela que você já tem e subtrai os juros, então, você contra a amortização. e aí, no final, o saldo do devedor é quando você pega o saldo do devedor do período anterior e subtrai a amortização, como a gente sempre fez, aqui, podem ver que esse cara 18.117, ele foi feito quando você pegou o 24.117 e subtraiu 482. Ok? Outra coisa importante, essas propriedades interessantes dessa planilha, dessa amortização, é que o saldo do devedor fica a zero no final do período, então, isso é uma coisa que tem que ser sempre verdade, você nunca pode terminar o período devendo e nem alguém te devendo. E aqui, aquela informação que eu falei importante, que a única coluna que faz sentido somar é a amortização e somando tem que dar exatamente o valor financiado, ou seja, as amortizações quitam o financiamento, o resto a gente paga de juros. Por fim, essa, a última coluna que eu mostrei para vocês ali, é que você pegar as parcelas, cada uma do seu período e levá-las todas para a data focal zero e somá-las, você vai encontrar o valor financiado. Lembre que esse foi o princípio de financiamento sempre a gente pegou as parcelas, traz elas para o valor presente e elas somadas para a data focal zero e elas somadas no valor financiado. Então, isso continua sendo verdade no modelo SACRE. Já era verdade no price, já era verdade no SACRE. E agora, continua sendo verdade no SACRE. Tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado.